Olá amigos, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para trazer a previsão do tempo aqui no Tendência. Quem acompanhou a primeira previsão do tempo que eu fiz para o mês de maio, notou que eu falei que ia ser bem chuvoso, né? Pois é, concretizou a previsão do tempo. O mês vai terminar com acima de 100 milímetros em poucos dias. Essa última semana de maio fechou já perto de 200 milímetros e acumulando a primeira semana de maio que também choveu, acreditem, 300 milímetros. Pois é, o mês de junho não vai ser diferente porque temos ainda a influência do El Ninho, que é o aquecimento das águas do Pacífico, que traz aí instabilidade para o estado do Rio Grande do Sul. Junho não promete ser tão chuvoso como maio, mas a instabilidade vai ser persistente sim. Nesse mês, primeiro fim de semana do mês de junho, vai ser de instabilidade no nordeste do Rio Grande do Sul, que inclui aqui o litoral norte e serra. As demais regiões, uma massa de ar seco aí vai abrir o tempo, tá? O sol com algumas nuvens em grande parte do interior do Gaúcho, com queda na temperatura. Aqui no litoral, as mínimas vão ficar entre 17 a 18 graus nesse fim de semana, as máximas aí, na casa dos 20, 19, em alguns momentos ali até 21 graus. Temperatura muito agradável, né pessoal? E atenção, uma massa de ar polar vai invadir o estado do Rio Grande do Sul, derrubando as temperaturas, podendo ter novamente geada aqui no estado. Na serra, campanha, são as regiões mais propensas. Então, seguindo a semana aí, primeira semana do mês de junho, com tempo estável, sol e tempo frio. Então é isso, o inverno está se aproximando, o frio está vindo, características do inverno, chuva, frio. Aproveite bem esse fim de semana, te espero na próxima.